Bom dia, tudo bem com vocês? A Fran de Leuza hoje trouxe uma atividade muito bacana Nós vamos trabalhar o dia da árvore E para esse dia eu trouxe uma atividade muito especial Nós vamos trabalhar com as nossas mãozinhas Vamos desenhar as nossas mãos para fazer uma árvore bem bonita? Então vamos lá para o que nós vamos utilizar Nós vamos utilizar uma folha de sulfite Nós vamos utilizar lápis Tinta guache Olha lá, tinta guache coloridas, né? Nós vamos utilizar aqui uma amarela, uma vermelha e uma verde E uma buchinha para a gente fazer a nossa árvore E além disso, eu vou mostrar para vocês as cores que eu escolhi Na casa de vocês, vocês podem também estar escolhendo outras cores Eu escolhi a verde, a vermelha e a amarela, tá bom? E aí eu vou reservar aqui do lado e vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer Vocês vão pegar a folha de sulfite, colocar a mãozinha da criança em cima da folha E vamos desenhar a mãozinha da criança com um pedaço do braço da parte da mão Olha só, do antebraço E vamos desenhar, desenhar e fazer toda a nossa mãozinha Essa parte dos dedinhos, vocês podem desenhar com a cor verde Olha lá, com a verde, né? Vocês vão desenhar essa parte aqui, ó Com o verde Todos os dedinhos em volta da mão Quando terminar a palma da mão Para fazer essa parte do braço um pouquinho maior Para ficar o tronco da árvore Vocês vão fazer o marrom Que aí já fica o tronco da árvore E eu vou mostrar para vocês como fica o resultado Olha Após vocês desenharem a mãozinha da criança Vai ficar essa parte que vocês desenham daqui para cima, ó De verde E daqui para baixo, que é o tronco da árvore Vocês podem desenhar com lápis marrom Ou então podem fazer tudo de uma cor E depois vocês pintem, peçam para a criança pintar E aqui auxiliem a criança a pintar essa parte aqui de baixo Pode ser com giz de cera Lápis de cor referente à mesma cor Ou pode ser com tinta guache Com a opção melhor que vocês tenham aí na casa de vocês, tá bom? E para isso Eu já trou... Ah, e aí depois que vocês colar Vocês vão recortar Depois que vocês fizerem lá Vocês vão recortar Colar a mãozinha na folha E vai ficar assim, gente Olha como já parece uma árvore Olha que coisa mais bacana E aí, como eles são bebês Eles são pequenos Tem um aninho, né? Nessa faixa etária E aí, o que é que nós vamos utilizar? A tinta Aham Nós vamos pegar a tinta Auxiliando eles Ou deixando eles fazerem sozinhos Porque é muito importante Que eles também coloquem a mão na tinta Na massa Não, deixa eles fazerem da forma que eles sabem fazer É muito importante que eles tenham essa autonomia Porque aí, a partir desse momento Eles vão descobrindo a autonomia E a importância de trabalhar no dia da árvore É por conta Que no dia da árvore A gente vai trabalhar também o meio ambiente Trabalhar a importância De ter o verde no nosso dia a dia É o importante De nós cuidarmos do nosso meio ambiente Então, a gente tem que ter o verde Para nós podermos respirar Para o nosso ar ser melhor Para ter a qualidade de vida saudável Entre outros objetivos, tá bom? Então, é muito importante Que na educação infantil Desde cedo A gente também trabalhe Essa importância de trabalhar Com o meio ambiente E cuidar dele Para o nosso futuro Né? Para as nossas futuras crianças também Tá bom? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a buchinha A criança vai pegar a buchinha Vai passar na tinta, olha E vai colocar Fazer o carimbo, né? Em cima das mãozinhas, olha Dos dedinhos Olha que bacana Vai ficar a nossa árvore Então, vamos lá Eu vou mostrar para vocês Como vai ficar Essa atividade muito bacana E aí, gente, olha É só usar a imaginação E a criatividade com a criança Então, é uma atividade Que vai deixar eles felizes E vocês vão ver o resultado Como fica É só deixar eles pegarem Misturar as três cores, né? Que vai estar numa bandeja Eu coloquei numa bandeja É importante Que vocês também coloquem a tinta Numa bandeja Num lugar espaçoso Para que a criança consiga Ter essa possibilidade De chegar até a tinta Para conseguir passar Pode ser numa folha Num pedaço de papelão Qualquer lugar Desde que eles consigam ter essa Facilidade para ter o acesso Para conseguir passar Em cima da folha Depois que vocês Acabarem de pintar Olha o resultado Da nossa árvore, gente Olha que bacana Que ficou Maravilhosa, né? E aí, vocês podem mostrar Para eles Que aqui Aqui vocês pintem De marrom, tá bom? E aqui, ó Vocês podem falar Para eles Que é a nossa árvore Né? E aí, ó Só pegar o lápis Ou giz de cera Ou a tinta Própria tinta Pintar essa parte Aqui de marrom Né? Se vocês quiserem Acabar de pintar Toda essa parte Aqui também Com a tinta Vocês podem pintar Mas olha isso, gente Olha que coisa Mais linda Ficou Imagina na criança, né? O despertar E a descoberta Deles nessa atividade Tá bom? E aí, eu trouxe Mais uma outra opção Que é uma opção Com rolos De papel higiênico Vocês vão pegar O rolo de papel higiênico Vocês vão cortar Ao meio Com a tesoura Vocês vão cortar A metade Do rolo de papel higiênico Ó Cortou Vai ficar assim, gente Ó Metade E aí, o que é que vocês vão pegar? Vocês vão pegar Essa metade Vocês vão colar Na folha de sulfite E vai ficar assim Vocês colem Depois que vocês colarem Vocês podem pegar Um lápis verde Ou qualquer outro Objeto riscante Que é lápis Ou qualquer outra Caneta Giz e cera, né? E assim por diante Vocês vão pegar E vão fazer o contorno Como se fosse uma árvore Ó Só riscar em volta Tudinho E vai dar este resultado Depois disso Vocês podem Tá colando Nesse espaço Papel Bolinhas de papel verde Ou pintar Ou fazer uma colagem Com folha de mato Que todo mundo tem aí Uma folha de planta Uma plantinha Qualquer coisa Que vocês tenham aí E vai virar uma árvore E vai ficar o dia da árvore Muito importante Então é muito importante Que dia 21 de setembro Nós comemoramos esse dia Pra lembrar da importância De cuidar do nosso verde Do nosso planeta Da nossa saúde E do nosso meio ambiente Eu espero que vocês escolham Uma das duas opções Façam e se divirtam Com as nossas crianças Um beijo Até uma próxima Tchau, tchau 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 Tchau